A internet pra mim, poxa, é o bem e o ruim, né? É o bem porque tem muitas coisas boas nela que me facilitam, celular, tem GPS, tem a sonda. E ao contrário do bom e ruim, é que cada um aqui em casa fica com o celular na mão, falando com o celular e eu fico voando igual a Cocô na água. O que você acha que você seria se não existisse essa tal de internet, telefone celular, etc? Eu seria um vegetal. Olha a pinta do sujeito, tá na sombra, com vídeo e você tá usando a internet agora? Tô. Pra fazer o quê? Facebook. O pessoal me diz aqui que o Facebook tem uma função muito namoradística. É, isso aí mesmo. E você deixa a sua esposa usar o Facebook? Isso. Você troca a senha do Facebook com ela pra ela ver as coisas que você publica no Facebook? Com certeza. Os serviços que eu disponibilizo aqui, acesso à internet, impressões, cópias. E como eu te falei, o meu serviço principal é, segundo a via de conta, contratos, antecedentes criminais, currículo, consulta, SPC Serasa, Detran. E quais os canais do YouTube que você usa pra aprender isso? Eu frequento mais o canal do Moisés Cabeleireiro, um cabeleireiro do Rio de Janeiro, que é eleito o melhor cabeleireiro do Brasil. E ele sempre tá atualizando o que ele cria, o que ele faz. Tá postando lá no YouTube, tem um canal e eu acesso muito pra poder adquirir mais conhecimento. Como é que você usa o WhatsApp pro seu trabalho de manipula? Bom, tem algumas clientes que marca assim, como você, né? É, você não liga mais, é... E aí, é... Poderoso, ó, você tem um horário pra mim, amanhã tá o horário, então sim, aí eu vou ver, sim, ok, pá. O que que as pessoas mandam no YouTube? Olha, você quer saber mesmo, né? Quero. A maioria dos vídeos que mandam pra mim é vídeo pornô. Tipo assim, ele começa a usar no dia que a gente comprou e nunca mais ele desligou o telefone. Já tem quantos meses? Ele não sai, não desconecta nada, tanto que ele nem lembra mais nem a senha pra entrar. Se sair, ele tem dificuldade pra entrar. Então, tipo, ele conectou e nunca mais desconectou.